Música Fala meus recordadores, galera, mais um vídeo E galera, mais um vídeo Do Taos, que eu mais esqueci do vídeo de reagir ao rap do Goku Black do Taos Vamos lá, 3, 2, 1, play Played House Mais um potês Trazendo pra vocês Essa é a fúria de um Deus Pra um mundo que se perdeu Da escuridão, a justiça acontece Black, esse Deus se chama Black Entra a fumaça escuridão Chega a justiça junto com a destruição Black, tua mente de Samassu Reconhece na aparência de Goku Pode ver, diante do meu poder Nem Super Saiyan de Azul vai poder deter Agora vem a hora de cumprir meu ideal A justiça verdadeira é destruir com o mal Depois de muito tempo em observação Eu vi toda a verdade que abre trás da criação Vi que esse mundo não tem salvação E como o castigo merece a destruição Roubo, guerras, extermínio Os seres humanos são uma raça desprezível Mas vou ter o que merece A justiça tem um nome E se chama Black Yeah, essa é a fúria de um Deus Não há um mundo que se perdeu Da escuridão, a justiça resplandece Esse Deus se chama Black Yeah, essa é a fúria de um Deus Sim, pra um mundo que se perdeu Da escuridão, a justiça resplandece Black, Black Esse Deus se chama Black Da escuridão, a justiça resplandece Black, Black, é o que o Black Eu sou a divindade suprema dos Kaioshins Pra toda raça humana, eu vim trazer o fim Sim, sim, eu humilho os Saiyatins Se são raça guerreira, então por que fogem de mim? Podem tentar, ficar e lutar Ou com a máquina do tempo vão querer escapar Contra a minha força, nenhum Deus deve sucesso Acabei com todos eles, em todos os universos Nunca, nunca me alcançarão São meros mortais que com que Deus erguem a mão Então, receberão a punição Meu poder e púria supera a compreensão É isso mesmo, sou um Deus supremo Pra todos vocês, só resta o desespero Pois vão ter o que merecem A justiça tem um nome, e se chama Black Eu sou um Deus severo Vou trazer o castigo, da forma que eu quero Pra cumprir meu plano, falta pouco, estamos perto E o número de humanos desse mundo será zero Pelas minhas mãos, vou ter o que merecem Nunca vencerão, um Deus que se enfurece Da escuridão, a justiça resplandece Contemplei a fusão Se chama, sou um Black Quero, um Playhouse Mais uma vez, motherfucker Eu vou fudir, não há que nada pode me parar Porque você, só minha força Toma o jogo, vamos lá Yeah, essa é a fúria de um Deus Não há um mundo que se perdeu Tá escuridão, a justiça resplandece Esse Deus se chama Black É o que nem sou, já que eu vou Nossa Eu adorei esse rap Eu não sei qual é o melhor O do 7 minutos ou do PlayerTals Mas eu curti Galera eu sei que eu não falo muito nos finais do vídeo Porque eu não sei o que eu posso falar Mas consegui pensar o que eu posso falar Bem o Goku Black, ele é um dos meus vilões preferidos Aqui ó, tem até um moleque dele Tá dando o que? Não, não Aí galera, eu vou estar postando Uma foto de eu e o Black no Facebook Aí vocês vão estar falando os próximos vídeos pra eu reagir No Instagram No Facebook Lá no meu Facebook, vai estar aqui na descrição do vídeo Aí vocês falam os próximos vídeos pra eu reagir Pode ser de qualquer canal Rap, vlogs Tretos Claudio Bem Bem, vamos ver o que interessa Deixa aqui o meu Black Bem, o Black é um dos meus vilões preferidos De Dragon Ball Bem, o segundo é o Majin Buu E o terceiro é o Frieza Porque ele foi bem... Quando eu vi ele pela primeira vez Eu já falei que ele seria um potente bem difícil Porque ele é idêntico ao Goku Mas ele é uma atividade suprema dos Kaioshis Tipo, que é o discípulo do Goaz Aquele cara lamarão Que é a mente de Zamasu Ele pode até ser o Goku Mas é a mente de Zamasu Eu adoro ele Eu gostei Ele é meu vilão preferido Antigamente Meu vilão preferido era o Frieza Mas... Agora ele é meu vilão preferido Eu curti Eu gostei dele Eu gostei Mas bom galera Esse foi o vídeo Pra quem tem gostado Gostado Deixe o like Inscreva-se no canal Partilhe o vídeo Ative o sininho Pra receber todas as notificações Valeu Valeu Fui Tchau